É, Farináceos! Bem-vindos a mais um Farinhas do Mesmo Saco. Geralmente a gente não fala muito de Netflix aqui, não, mas fica aí que eu tenho uma notícia doidona pra vocês. É, galera, já se inscreve aqui no canal antes de começar o vídeo, porque a sua inscrição é um cliquezinho, mas faz uma mega diferença pro nosso canal, que é desse tamanzinho. Galera, a Netflix, como todo mundo sabe aí, tá perdendo espaço, tá perdendo inscritos, tá caindo o preço das ações, a galera lá que são os acionistas, os investidores, tão tudo doido aí com o que que tá acontecendo, HBO Max tá ganhando força, Disney Plus meio que deu uma parada aí, mas também tá crescendo e tão perdendo o mercado. Agora os caras endoidaram, o que que eles falaram que vão fazer? Galera, a Netflix anunciou o Round 6 da vida real. Os caras vão fazer... Cara, olha que doideira, os caras vão fazer um programa, um reality show, que todo mundo que fala inglês, de países que falam inglês, pode se inscrever, e vai ser um Round 6 igual, igual o que a gente assistiu. É lógico que não vai morrer, né? Não vai matar a gente. Mas tem um prêmio de 23 milhões de dólares pra quem ganhar o Round 6. É, tá bom. Cara, que doideira. A gente viu que o Mr. Beast já tinha feito, e foi um sucesso animal, e agora a Netflix fazendo o Round 6. Será que isso vai trazer inscritos de volta ao Netflix, galera? Eu tô preocupado com o Netflix. Eu quero saber de vocês aqui no comentário. Isso vai ajudar o Netflix? Sim ou não? Vai ajudar o meu entretenimento, porque eu vou assistir. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.